E olha aí você que tá querendo comprar móveis pro seu escritório, no Office Max tem. E no mês de aniversário tem inclusive um feirão de móveis na loja da Vila Guilherme. Eu quero que você vá conferir, tem uma tenda armada com muita variedade e preço de arrebentar. Realmente a promoção pra você comemorar o aniversário do Office Max, juntinho com o Office Max em alto estilo. Tá certo, Luciano? Tá certíssimo, tem maravilhoso, vale a pena conferir. E olha, fora isso, eles têm aqui toda a parte de tecnologia, inclusive com o antivírus. Você vai encontrar uma variedade enorme. Eles estão em parceria essa semana com o antivírus da Cymantec e a gente tem o Norton em promoção. Isso, o antivírus Norton tá saindo por R$ 59,90, aproveita. Não dá pra perder, realmente. Você que tem o seu computador, você que acessa a internet tem que ter o antivírus e você vai encontrar aqui. Gente, eles têm uma linha de papelaria bárbara. Tudo que você imaginar em papelaria você encontra no Office Max. Essa é uma rede de lojas enorme lá no exterior. Nos Estados Unidos, você que viaja bastante provavelmente já conhece. E aqui no Brasil, nesse mês de aniversário a coisa ficou melhor ainda. E você também encontra toda a parte de tecnologia, impressoras maravilhosas, computadores. Eles estão com toda a linha completa Compaq. Você que tá criando um Compaq tem que vir e aproveitar, não é isso? Tem que vir e aproveitar. Venha conhecer lançamentos da Compaq, máquinas que já estão no mercado a preços excepcionais e condições de pagamentos muito boas. E você encontra tudo aqui em até 15 vezes. Então não dá pra perder, não. Vem rapidinho, também aproveite a central gráfica. Você pode fazer serviços especiais. Isso, muitos serviços especiais. Cartões, calendários, fotos. Tudo que você quiser editar na central gráfica, você pode fazer. Olha, o endereço dessa loja é Avenida Interlagos 2255, no Shopping Interlagos. E tem também o Amazonas da Silva 22, próximo ao Center Norte, na Vila Guilherme. Office Maxi. Aproveite, venha.